Hoje eu ouço as canções Que você fez pra mim Não sei por que razão Tudo mudou assim Ficaram as canções E você não ficou Esqueceu de tanta coisa Que um dia me falou Tanta coisa que somente Entre nós dois ficou Eu acho que você Já nem se lembra mais É tão difícil Olhar o mundo e ver O que ainda existe Pois sem você Meu mundo é diferente Minha alegria é triste Quantas vezes você disse Que me amava tanto Tantas vezes eu enxuguei O seu pranto Agora eu choro só Sem ter você aqui Música Música Esqueceu de tanta coisa Música Que um dia me falou Música 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 É triste É triste Quantas vezes você disse Que me amava tanto Tantas vezes eu enxuguei O seu pranto Agora eu choro só Sem ter você aqui Sem ter você aqui Música Música